Hoje é sexta-feira, traga mais café. Café, café e café. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo ótimo. Hoje, como eu disse, é sexta-feira, vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Tem um desafio rolando aí pela internet, que rola aí pelo YouTube, que é de ficar três dias sem limpar a casa, sem faxinar a casa, sem fazer quase nada em casa e depois ver como é que ficou. Bom, eu tentei fazer isso, eu vou confessar, acho que eu fiquei dois dias aí sem limpar a casa, assim como eu limpo todo dia, que eu passo o aspirador todo dia, eu dou uma limpadinha assim no banheiro todo dia, só a louça assim, que eu não consegui, sabe, não deu, eu tive que lavar a louça e guardar ela todo dia, apesar de hoje estar ali uma montanha já, mas... Depois vocês vão ver. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui da casa, depois de quase três dias aí sem limpar. E aí nós vamos fazer uma faxina juntos nesse apartamento, acho que vocês já estão cansados de ver aquela casa lá de madeira gigante, com não sei quantos andares. Hoje então vão ver esse aqui, nosso apartamento, que a gente tá aqui a semana inteira bagunçando e sujando, e vai ter muito pelo de cachorro, já tô avisando aqui vocês, porque a bicharada pegou pulga lá da casa, e eles têm alergia à pulga, então saem tufos de pelo quando as pulgas mordem. E aí esse apartamento aqui, ele é o chão branco, mas ele está preto de pelos. Só pra avisar. Mas aí eu venho mostrar aqui pra vocês como é que tá... Tá indo cada coisa, como é que tá cada coisa. Estão preparadas para ver a bagunça? Olhando assim... Eu vou começar aqui pela sala, tá? Olhando assim nem parece que tá muito, né? Mas deixa eu aproximar aqui no chão. Não sei se vai dar pra ver nesse celular. Bom, não vai dar pra ver. Mas, gente, é pelo que não acaba mais. Depois na edição, acho que eu vou tentar diminuir a luz ou alguma coisa pra vocês poderem ver melhor. Mas, ó... É pelo que não acaba mais. Então, eu vou ter que limpar tudo aqui. Aqui tem umas coisas jogadas, umas coisas jogadas, tênis jogado, pano, ursinho do bicho aqui, o sofá até que tá desse jeito sempre. Bom, agora vamos aqui pelo corredor. Ó o que eu falei pra vocês dos tufos que eles perdem por causa das pulgas. Vamos aqui pelo corredor. Aqui esse quarto a gente nunca usa, então ele fica meio... Ele é mais quartinho de bagunça, sabe? Mas, ó, tá assim. Tem uns fios, algumas coisas. Esse aqui também, tá tudo assim, ó. Mas a gente não usa ele. Então, assim, limpo tá, só tá bagunçado. Agora, vamos aqui pro nosso quarto, Senhor Cristo. Olha isso. O que faz dois, quase três dias sem limpar. Olha isso. Tem uma cama bagunçada, sem lençol, e é coberta, e é casaco. Ó. Aí tem um negocinho aqui de pipoca que eu comi ontem, tem coisinha de chá e... E tudo que coisa. Outro lado aqui da cama. O Gilberto deixa tudo aberto. E minhas pantufas. Agora, vamos para o banheiro. Olha, ele também tá precisando limpar. Esse apartamento tá muito escuro. Tem o box aqui, que tá bem sujinho. Aqui também o vaso tá bem sujo. Tem umas coisas jogadas e papel. Olha aí. A cozinha, eu acho que é o pior ainda. Ai, ai, tem nem vergonha na cara, né? Ó. Tem aqui pra guardar. Aqui pra lavar, que eu tô fazendo almoço. Coisas que eu tirei da geladeira. Mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E eu tô fazendo almoço, então... Tá bagunçado. Aqui tá saindo um risoto de vegetais, ó. E a cozinha está assim. E aqui é lixo. Que a gente tem que levar no container, que tá lá do outro lado. Então, tem bastante lixo por aqui. E agora pra cá. Que é a lavanderia. Também tá bem suja. Olha só em cima da máquina. Ó a sujeira. Daí eu tô lavando roupa, que também tá explodindo a máquina de roupa. Daí, ó. Sujeira e sujeira. E um gato querendo comida. E mais sujeira. E uíscas. E cocô de chinchila. E aqui tem mais pratinhos. Só com máscara que tem que lavar. E pano. E mais pano por aqui. E a última parte da casa, que é o escritório. Que também tá com o chão bem sujo. Que também pega pelo. Tem essa aqui que é a cama do gato. Que ele dorme aí da noite. Então, tem muito serviço hoje. Muito serviço hoje. E aí Almoçamos, aí eu comecei a limpar aqui pela cozinha, deixei o fogão limpo, troquei esses paninhos aqui do fogão Eu acabei trazendo o fogão bem pra cá e botando aqui junto eu acho que ficou melhor, antes ele ficava ali na parede Aí eu botei ele de assim e agora botei de assim, acho que assim tá melhor Aí limpei aqui em cima também, aqui tem um negocinho que o Ju gosta, uma Kombi, que era lá no apartamento ainda Aí aqui tá um monte de coisa, limpei aqui o micro-ondas, ficou assim, daí tirei as coisinhas dele de dentro pra limpar E daí a pia tá assim ó, tá limpinha e aqui temos uma pilha gigante de louças Que eu vou esperar ela secar e depois eu guardo, não guardo, quer dizer eu não seco louça, não é da minha pessoa fazer isso Aí eu tirei o tapete, agora tenho que limpar o chão, a geladeira não tá precisando limpar E esses lixos eu não sei o que eu vou fazer ainda, porque lá fora tá chovendo ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó a chuva E eu tenho que ir lá onde tá aquela árvore lá, lá pra levar o lixo Então acho que eu vou esperar mais um pouco e a mesa também troquei aqui a toalha E botei esses, olha que eu peguei no atacadão, coisa mais linda, R$1,99 ó Muito lindo, eu peguei essas três aqui e deixei aqui com umas frutas, que a gente tá com um pouquinho de fruta em casa E a cozinha por enquanto tá assim, acho que eu vou começar lá pela sala agora limpar That I need you so much That you see That I love you so much Oh na 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 na, oh na 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 That means I need you love Oh na na na, oh na 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 That means I need you love Oh na 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 Aspirei a casa inteira e dei uma boa organizada, assim, em tudo. Aspirei aqui também. Aí já estendi as roupas que a máquina liberou agora, que é roupa nossa, assim, sabe? Roupa íntima e roupa, assim, roupa nossa. Aí aqui na lavanderia ainda tá bem bagunçado, porque isso aqui é tudo pra lavar. Então eu vou deixar aqui no chão, por enquanto. O aspirador eu ainda vou usar pra limpar a gaiola dos chinchilas, mas quando eu acabar aqui, aí tem roupa de cama que eu troquei, que tem pra lavar. E aqui eu tô batendo pano de cozinha. Então toalha de cozinha, essas coisas, eu tô batendo tudo aqui. Então a lavanderia vai ficar, por enquanto, assim, desorganizada. Tem bastante coisa ainda pra fazer. Mas eu vou deixar, por enquanto, aqui batendo, terminando de bater. E vou pegar uma água sanitária. Vou jogar no banheiro pra deixar ir agindo um tempo. E depois eu vim limpar. Vou deixar o banheiro também por último. Daí na hora que eu vier tomar banho, eu limpo ele. Já que daqui a pouco eu vou ter que tomar banho mesmo, lavar tudo, lavar esse banheiro, vou aproveitar e fazer uma hidratação aqui no cabelo. Eu tô fazendo o cronograma capilar. Já era pra ter feito alguns dias de hidratação. Esses dias eu fiz nutrição, vocês viram aí, que tava com óleo de coco na cabeça. Mas agora vai ser uma hidratação de leite. Eu postei essa hidratação de leite aqui no canal faz um ano, mais ou menos. Ou talvez mais de um ano. E tá aqui, ó. Misturei leite, leite integral. Na verdade esse era semisenatado. Mas é bom usar o integral, aqui em casa não tem. E daí creme. Eu usei o creme da Scala mesmo, o Hidra Cachos. E agora eu vou lavar o cabelo, aplicar aqui e deixar e eu já volto. Pronto, gente. Agora eu vou deixar aí o cabelo agindo por uma meia hora, uns 40 minutos, enquanto eu termino aqui a casa. E daí veio eu lavar o banheiro. E a primeira parte da casa tá limpa. Vou começar mostrando pra vocês aqui pela sala também. Então, o que eu fiz? Limpei o chão. Eu não mostrei pra vocês limpando, quer dizer, tirando pó ali do negocinho. Mas eu tirei. Aí troquei os tapetinhos aqui. E eu deixo sempre essa caixa aqui pra gente chegar e já botar os calçados aqui. Pra não entrar em casa com o calçado. Então ficou assim, ó. Nossa sala tá sem TV porque a gente botou lá no quarto a TV. E ficou assim. Eu despirei, tirei tudo do lugar, despirei tudo embaixo, passei pano. E a cachorra está aqui, ó. Então ficou assim, ó. Ficou bem limpinha. Agora deixa eu tentar aproximar aqui o chão, ó. Nenhum pelo mais. Nenhum pelo. E aqui também fiz a mesma coisa. Primeiro aspirar, depois passar uma vassoura. Uma vassoura. Um pano. E aqui está o quarto. Ainda quero tirar essa cortina pra lavar ela. Porque a bordinha dela aqui embaixo tá suja, ó. Mas hoje tá chovendo, então não vou tirar. Vou tentar tirar ela no final de semana. E lavar esse cortinão aqui. Aqui tem a TV. Também tirei o pó só assim por cima da TV. Aqui é dois cachotes. E a gente botou aqui pra deixar a TV no quarto. Que lá também dei uma limpadinha. E aqui no quarto eu ainda tenho que ver o que eu vou fazer que tá cheio de mofo, gente. Acho que na câmera não pega. Mas tá minado de mofo. Olha isso aqui, ó. Agora que eu fiz sombra dá pra ver, ó. Tá minado, minado, minado de mofo. Esse quarto não pode ver o inverno que já mofa tudo. Lá também, ó. Tá de cima até embaixo mofo. Aí aqui eu troquei a roupa de cama. Coloquei novas. Aí o travesseiro botei e dá uma respirada. E ficou assim, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Acabei de tomar banho. Então ele tá meio úmido ainda. Mas, ó. O banheiro também está limpo. Só tenho que botar minha toca ali que eu tava usando no cabelo. Ó. Agora tá limpinho. Dei uma limpada boa aqui. Mas eu tenho que comprar urgentemente aqueles borrifadores, sabe? Pra aplicar, assim, nesses negocinhos. Porque lá em cima, ó. Eu não consigo ir com a aqui boa. Mas o resto foi. Eu tô quase terminando aqui. E a minha bateria também. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. A louça ali, eu guardei a louça. Só ficou um prato que eu tenho que lavar. Botei o lixinho novamente no lugar. Ficou do mesmo jeito que tava. Nem fiz mais nada. Aqui ficou a roupa, então. Ficou a roupa que eu mostrei pra vocês antes. E eu pendurei esses aqui. Tudo de pano de louça. Então ficou assim. Eu tô com o varal ainda aqui. Porque eu tô esperando bater o resto das roupas. Então vamos aqui pra lavanderia. Também limpei o chão. Tudo como eu fiz antes. Aqui tem pano. Que eu botei pra centrifugar. Ó. E aqui tá batendo mais pano. Isso que é pano de chão, tapete, essas coisas. Então tá batendo aqui. E aí tem mais esse aqui. Mas ali dos baldes já foi. Aí tem roupa e roupa de cama. Que eu vou ter que botar pra lavar outro dia. Hoje não vai dar. Deixei o aspirador e o pano aqui que eu tava usando. E aqui nos bolinhas eu limpei, ó. Limpei tudo. Aspirei. Eles fazem monte de cocô. Aí eu aspirei tudo. E tá molhado assim. Porque eles fazem pipi. E de como tá bem úmido ainda tá chovendo lá fora, ó. Aí não seca. E aqui também eu limpei tudo. Cuidei aqui dos bichos. E ficou assim então. E o escritório também, ó. Organizei tudo. Tirei o pó de todas as coisas. Também limpei o chão. Onde o gato tá na cobertinha dele. E ficou assim. Bom gente, eu vou finalizando por aqui. Só porque minha bateria vai acabar mesmo daqui a pouco. E daí vocês vão ficar sem ver nada mesmo. Mas eu queria filmar mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa faxina aqui em casa do apartamento. Até a próxima. Tchau.